A RC Produções e Julico Som, o máximo em sonorização, trazem de presente para você, mamãe, Rogério Dias ao vivo. Devido ao grande sucesso, retorna ao palco da Casa da Vila da Feira, abrindo o show de flashback especial do Dia das Mães. Neste sábado, dia 7, 7 da noite, Rua Doc Lobo, 195 Tijuca, portões abertos a partir de 6 e meia, e você não paga mais para curtir essa super apresentação, Rogério Dias, guitarrista e intérprete dos maiores sucessos de todos os tempos, abrindo o show de flashback, neste sábado, dia 7, 7 da noite.